Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, e hoje no Central News eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games. Então bora lá! Bom galera, vamos falar então um pouco hoje sobre Assassin's Creed Origins. Vai ser o novo jogo da Ubisoft, que vai lançar esse mês de outubro, dia 27 de outubro, tá lançando o novo jogo da franquia Assassin's Creed, que tem milhares de fãs pelo mundo. Apesar de ser uma continuação, esse jogo vai retratar o começo dos assassinos, o começo da história, por isso o nome Origins. A franquia tá um tempo sem um jogo novo, porque os desenvolvedores e a empresa queriam trazer algo novo e renovar a franquia. Trazendo um jogo anual sempre, acaba que você tem pouco tempo pra desenvolver um jogo tão grande que é um jogo de mundo aberto como é Assassin's Creed. E como eu acabei de falar, Assassin's Creed é um jogo de mundo aberto, e um grande problema de um jogo desses é o tamanho do patch, do tamanho do jogo. E eu digo isso porque várias pessoas tem um console, um Playstation 4 ou um Xbox One, somente com 500GB. Eu sou uma pessoa dessas, o meu Xbox One é de 500GB. Então eu tenho um grande problema com o armazenamento de jogos. Quando eu tenho que colocar um jogo muito grande assim como Assassin's Creed, eu tenho que retirar alguns jogos que eu tô jogando, porque eu não tenho um HD externo. Se você tem um HD externo, melhor né, você tem um tamanho maior, você tem uma capacidade maior pra armazenar jogos. E pela Xbox Store, a gente já consegue saber mais ou menos quanto vai ser o patch do Assassin's Creed Origins, pra você baixar no seu console. O tamanho do jogo vai ser aproximadamente 42GB. Isso sem contar que possivelmente no primeiro dia de lançamento pode ter algum patch de atualização ou alguma coisa a mais. Se vocês forem ver, 42GB é bastante coisa, mas tem alguns jogos que estão bem mais que isso já. Como por exemplo, o Halo 5 já tá com quase 100GB, né, de tamanho o jogo, pra ferrar bastante o HD do nosso console. Bom, então fica aí a notícia pra você. Se você pretende comprar Assassin's Creed Origins no final desse mês, não esqueça de deixar um espacinho grande no HD do seu console pra poder jogar o game. Bom, galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder nenhum vídeo da Central sobre diversos games. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, eu tô indo nessa. Fui! Fui!